A CIDADE NO BRASIL Descobri o narigudo do Venom aqui no seu próprio jogo. Vejam ali, como é que ele se chama Venom? Venom Dó. Olhe ali, olhe ali o nariz dele. É a mesma parecida do Venom. Não é nada. Eu sou o Link. És o Link o quê? Sou sim. O Link mais épico é mesmo da tua intro do Venom Ninho. Para quem não conhece o canal, passem por lá. Boa! E tu.com.br, Venom Ninho. Tem também o Indifero. Não é assim ó... Ó coisa ó... Fora Varolome. Estás aí sozinho? Nunca. Então, já passaste alguma coisa? Eu sou o melhor jogador do Uncharted da atualidade. Não é? Mas vais no mesmo nível só. Não queim! Eu não conheço basicamente. Comparem só o primeiro vídeo do Uncharted que ele estava a jogar e este aqui. Eu estou a correr agora. Eu estou a correr. Eu vou ser o mesmo nível pessoal. Está sempre a voltar atrás. Olha aí, eu sou um enorme escalador. Só. Ele não fez o bigode. Pronto. Não, não. Vida barba, atenção. O Venom vai ter o meu tipo. Se der se lembrou, o Venom tem o meu bigode. Isso é um pedo ao Venom. É. Eu falei ainda para ele fazer esse bigode grande. É. Você acha que eu me deu? É. Fio, né? Vamos hoje, Venom. Vamos ao Big Ben. É, vamos ao Big Ben. Vamos ao Big Ben. Vamos a um pão. Falando bem. É. 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 É.